Olá, boa noite minha gente, Metrópolis de sexta-feira começando e olha, já adianto que hoje tem música boa por aqui, é ou não é, Cunhas de Mônio? Eu gosto e muito de dizer, é, boa noite para você estar em casa, o nosso convidado já está aqui se preparando para cantar e falar aí do seu novo trabalho. Ele tem um pé na tradição paraense e outro na modernidade da tecnologia, fica com uma palinha. Direto de Belém, no Pará, para o estúdio do Metrópolis. A gente recebe o cantor e compositor Saulo Duarte, que vem falar do seu mais novo disco, Digital Belém. Depois da destruição provocada pelo incêndio, em 2008, o Teatro Cultura Artística reabre ao público neste domingo. E a gente foi conferir como ele ficou depois da reforma. Uma exposição inédita criada do zero para viver e reverenciar a obra de um dos mais celebrados cineastas do século XX. O Museu da Imagem e do Som abre as portas para Billy Wilder. Eu estou encantada, assim, com o primor dos detalhes, a produção aqui é sempre muito legal. E estou adorando conhecer esse cineasta que eu não conhecia e fico com vontade agora de ver os filmes dele. Eu estou revendo o meu passado, porque a maioria dos filmes eu já assisti, principalmente, O Crepúsculo dos Deuses. O que você está tentando dizer é que você não quer que eu te amarei. Diga. Diga. Dirigido pelo Billy Wilder, nos anos 40, onde ele mostra essa atriz veterana, que tinha sido uma superestrela no cinema mudo, mas com a chegada do sonoro ela perdeu o seu lugar, mas ela vive nessa mansão decadente. A gente tem aqui do lado também a piscina. Quem viu o filme sabe a importância da piscina nesse filme. Além da imersão na obra de Billy Wilder, a exposição no Mist permite ver e ouvir Merlin Morrow cantando novamente, graças a uma criação feita por inteligência artificial. Alguns dos filmes do Billy Wilder são icônicos na história do cinema. Talvez a cena mais famosa de todos os tempos, que é a Merlin Morrow, passando em cima daquela grade, quando passa o vento e levanta o vestido, está num filme do Billy Wilder. Mas as pessoas mais novas acabam não se ligando o nome do Billy Wilder a esses filmes incríveis. Então eu resolvi fazer uma exposição sobre ele, para as pessoas conhecerem melhor o trabalho, conhecerem outros filmes e saberem que foi esse cara genial que fez aqueles filmes tão marcantes na vida das pessoas. Uma curiosidade é que o Billy Wilder é o seu cineasta favorito, é isso? É o meu cineasta favorito e a gente está aqui num ambiente de Quanto Mais Quente Melhor, que é o meu filme favorito. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. É um filme feito nos anos 50, quando Hollywood tinha um alto código de censura, que chamava Código Raiz, que era muito rigoroso, que, por exemplo, um casal casado que entrasse no seu quarto não podia ter uma cama de casal. Pois nesta Hollywood ele fez este filme, onde ele coloca dois galãs de Hollywood, Tony Kurtz e Jack Lemmon, vestidos de mulher praticamente o filme todo, e se fazendo passar por mulher. A gente escolheu 13 filmes da obra dele e cada filme tem a sua ambientação. E fomos atrás de coleções particulares, de museus, onde a gente conseguiu objetos, fotos, até um cartão de visita dele a gente conseguiu, manuscritos. A gente hoje visita muitas exposições imersivas que prometem uma imersão, mas na verdade é um monte de projetor com imagens, e aqui a gente consegue se sentir dentro do cenário, dentro do filme, de verdade. Um ambiente mesmo, um set, não só materiais, né? É uma coisa bem como se você pudesse estar quando o filme foi gravado. Eu acho que a grande contribuição do Billy Wyder foi essa sofisticação de diálogos, esses diálogos com uma verve, com uma ironia, com um tempo certo, do tamanho certo, né? Que um fala, o outro responde, esse ritmo. Isso com certeza é uma marca do Billy Wyder. Sabe aquela lista de 100 filmes para ver antes de morrer? Crepúsculo dos Deuses está nessa lista, você tem que assistir. E nesse domingo, dia 25 de agosto, é uma data histórica para a população de São Paulo. É o dia que marca a reabertura do Teatro Cultura Artística. Olha, o prédio ficou fechado por 16 anos, desde que sofreu um incêndio de grandes proporções em 2008. A gente estava com muita saudade do Cultura Artística, por isso, então, nós resolvemos fazer uma visita técnica, antes mesmo da estreia oficial. O incêndio foi muito triste. A causa foi acidental, a gente não sabe exatamente por que aconteceu. A gente sabe que não foi nenhuma questão elétrica. Durou um dia inteiro. Estamos de volta com o prédio completamente renovado. Toda essa parte da frente que a gente está é a parte preservada. Então, é muito bonito a gente ver esse espaço completamente restaurado, com as cores originais. E o que é esse trabalho que a gente fez? O que é o resgate do Cultura Artística? Restaurar o que sobrou e tudo o que é novo foi completamente redesenhado. Então, foi pensado com o que tem de mais moderno, de tecnologia, de acústica, de segurança. E mesmo o meio ambiente, o prédio tem uma certificação verde. A fachada foi restaurada e ela está exatamente como era em 1950, como era o projeto do Rino Leve, com esse painel incrível de cavalcante. O incêndio aconteceu em 2008. Então, logo já em 2009, nós demos início ao trabalho de restauro do painel. Foram dois anos, um trabalho super meticuloso e ele ficou impecável. A gente ganhou no Projeto Novo uma nova abertura do teatro também, para a Praça Roosevelt. E essa abertura a gente fez toda de vidro, da mesma forma que é a fachada da Nestor Pestana, que no Leve sempre disse isso. Ele queria que o prédio fosse todo de vidro, para que as pessoas vissem o que acontece lá dentro e não tivessem medo de entrar. O teatro agora também vai comportar exposições. A gente vai ter visitas guiadas durante o dia, para escolas e para o público em geral. E também atuar como um centro cultural aqui na região, aberto durante o dia. A gente agora vai abrigar uma livraria, a Livraria Megafauna. A gente está aqui na sala de espetáculos, que foi completamente redesenhada. Ela preserva apenas a cor original, o amarelo original que o Rino Levy tinha pensado. E a gente ganhou essa instalação da Sandra Sinto, que é uma obra incrível, que ela desenvolveu ao longo de muitos anos. Então, a gente vai ter 48 espetáculos ao longo de quatro meses, que já estão programados. Espetáculos, essencialmente, de música. A partir do ano que vem, a gente já passa a ter jazz, música popular brasileira, música eletrônica, com uma programação musical diversa. Que alegria ver esse teatro voltar a funcionar. Bom, amanhã tem concerto da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica em homenagem ao músico João Donato, que neste mês de agosto completaria 90 anos. O concerto será acompanhado do filho de Donato, o tecladista Donatinho, além das vozes de Paula e Dora Morelembal. O espetáculo é no Teatro B32, aqui em São Paulo. E será transmitido ao vivo pelo YouTube da Orquestra e pela Rádio Cultura Brasil. A gente foi, no nosso arquivo, resgatar um momento de Donato com a Jazz Sinfônica em 2020, durante a pandemia. E mostra para você agora. Fiquem com um trecho dessa apresentação e o Metrópolis volta daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Latino-Americano Do norte do Brasil A minha régua e o compasso é a margem desse rio Que delícia, Sagitariano! Essa é uma das faixas do disco Digital Belém do cantor e compositor Saulo Duarte. O disco chegou recentemente nas plataformas digitais de música e hoje o Saulo faz show aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia. Mas, antes, você conversa com ele. Nós conversamos com o Saulo porque ele está aqui. Dá tempo, né? Da gente bater um papo antes do show, né, Saulinho? Super, super. Quem quiser chegar e que estiver em São Paulo, que venha. Que venha. Bem-vindo ao Metrópolis. Obrigado, Didi. Prazer. Bom, logo de cara ali, nessa faixa Sagitariano, você já mostra quem é você, não é não? Já começa assim, né? Já. E fala desse temperamento do Sagitariano de estar olhando pra tudo e também desse sentimento de um músico brasileiro, sul-americano, criado no norte do Brasil, que traz pro seu som outras misturas, né? Com certeza. Esse território, não é? Total, Didi, total. Era essa a intenção, assim, né? Situar quem estiver ouvindo, quem é esse personagem, né? Quem é essa pessoa que está falando sobre aqueles assuntos ali. Tanto que é a segunda faixa do disco. Já começar essa trajetória dizendo quem é aquela pessoa e, enfim, são os assuntos desse Sagitariano aí que estão pairando no disco, né? Que legal. Latino-americano, do norte do Brasil, essas as referências, né? Sim, e quando a gente pensa nesse território do norte do Brasil, ele tem uma ligação com os sons da América Latina, às vezes, muito mais próxima do que a galera aqui do sul, né? Do sudeste, não é? Super, super. Inclusive, é uma coisa, um fato histórico mesmo, né? As frequências de rádio nos anos 70 funcionavam muito mais as frequências das rádios da América Latina, né? América Central e América do Sul, do que as rádios do sul do Brasil, né? Do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, por isso, as influências são todas mais voltadas para a salsa, merengue, cúmbia, bolero, né? Essas coisas. E você, esse menino, foi incorporando tudo isso e está trazendo isso agora. E a partir da guitarra também, como um veículo para se conectar com esse som, com esse som digital Belém. Super, super, Gigi, super. Porque o disco, ele é, como o nome já diz, né? É digital Belém. Então, ele tem muitos elementos digitais. Foi uma vontade nossa da estética do disco, né? Os meus discos todos são muito mais orgânicos, né? Os anteriores, assim, com banda. E aí, a vontade era de fazer esse digital, mas também sem perder a essência do guitarrista, né? Que eu sou. E, assim, trazendo esse elemento orgânico, né? Que é, enfim, no meio das máquinas ali, tocando, tem ali o elemento tempero do norte, o tempero paraense na guitarra, né? É, e assim... E ela é um elo condutor, sim. Pois é. Agora, esse tempero da guitarra paraense tem uma escola, né, Saulo? Tem, tem uma escola. Fala pra gente dessa escola. Tem uma escola. E, assim, eu, enfim, sou muito, muito fã, né? Inclusive, hoje, no show de Logo Mais, a gente vai ter a participação do Aldo Senna, que é o mestre da guitarrada, né? O ato inaugural desse estilo musical, que hoje é patrimônio cultural brasileiro já, enfim. Mas é uma linhagem mesmo, como você falou, né? Nasce lá nos anos 80 com o mestre Vieira, logo depois o Aldo Senna. E aí, enfim, uma linhagem só da realeza, né? Ah, mas explica pra gente, que não é músico, que guitarra é essa? Dá um exemplo aí. Que guitarra é essa do Aldo? O que que ele trouxe pra música brasileira de diferente? É, o grande lance, realmente, é a guitarra como carro-chefe. Ela é como se fosse o cantor, né? Na faixa. Então, ela vai costurando as melodias, em vez de um melodista estar fazendo ali... Quem tá fazendo é... É a guitarra, né? A guitarra que tá contando essa história, conduzindo. Vem do choro, né? Assim, vem do chorinho, vem dessa cultura brasileira de músicos de excelência, né? A gente tem uma escola ao redor do Brasil todo, né? E aí, enfim, começou com o choro, mas assim, quando ele foi transportar pras coisas que ele ouvia na rádio, isso o Mestre Vieira, o ato inaugural, né? Depois, logo, o Aldo Senna. Aí, foi misturando com a cúmbia, com o bolero, com a salsa. Então, assim, a melodia dele, voltada pra esses ritmos, deu a origem da guitarrada, né? É a guitarra chorada, né? É um choro. É bonito isso, a guitarra chorada. Eu gostei disso. É, por aí. E eu queria mostrar pra o pessoal de casa um tantinho de uma faixa pra gente entender onde estão esses beats, esse digital Belém que o Saulo Duarte traz pra gente. Vamos ouvir. Ai, que delícia! Você já soltou um cúmbia aí, né? A gente não fica calado. Quando toca cúmbia, tem que ter um... Ai, calor! Ai, cúmbia! Açúcar, Olga, né? Exatamente. Ô, Saulo, e é interessante, nessa pesquisa desses beats, tem, é claro, a sua influência de quem nasceu em Belém, mas tem tantas outras da vida, né? Também. Me fala dessa junção, como é que acontece isso? Com certeza. E, assim, é um ótimo ponto que você toca, porque, assim, eu moro há 16 anos em São Paulo, né? Pois é. Então, assim, por mais que Belém me atravesse, obviamente, porque é meu lugar de origem, né? Eu sofri muita influência daqui, né? Assim, dos artistas que eu toco. Assim, fui muito privilegiado ao longo desses anos. Assim, toco com Annelise Assunção, toco com Curumim. O Russo Passapulso, apesar de ser baiano, mas conheci ele aqui, né? Enfim, então tem uma galera, inclusive o produtor do disco, o Lucas Martins, que é um musicaço, assim, produtor também de muito renome. Foi fundamental pro som do disco, né? Então, ele trouxe essa provocação de que os meus discos eram mais orgânicos, então vamos tentar trazer uma coisa mais digital, beats e tal. Então, obviamente, assim, que existe Belém e existe esse norte, literalmente, né? Mas também existem essas coisas periféricas, que são as influências que eu fui adquirindo ao longo dos anos, assim, né? Os amigos, as trocas, né? É. E voltando pra Belém, a gente também tem que pensar que tem uma cena eletrônica. Super, super, super. Tecnobrega. Exatamente. É um dos ritmos e desse flerte tá na periferia, né? Total. Nas periferias do norte do Brasil, né? Total, Didi, total. Nas periferias do Brasil. Do Brasil, né? E aí, assim, as influências de cada um, por exemplo, a periferia do Rio de Janeiro vai fazer funk carioca, a periferia de Belém vai fazer tecnobrega, né? Cada um com as suas influências e com o que tem ali ao redor, né? Da periferia, enfim, vai fazendo o seu som, né? Então, assim, o Digital Belém, ele não inventa nenhuma roda, né? O tecnobrega mesmo já traz tudo isso que a gente tá falando, né? A tecnologia como elemento fundamental misturada ali dos ritmos, né? Claro. Mas é isso, assim, é som de terceiro mundo, é som da periferia, né? E tem uma... Eu tenho uma curiosidade de entender essa... Os temas que você quis tratar, né? Sim. A gente tá falando muito da sonoridade, mas você é um compositor poeta, tá? A canetada lá também. E eu queria que você falasse desse seu processo. Como é que você chega nesses temas e como é que você tá desenvolvendo a sua poesia nesse disco? Boa. Esse disco, na verdade, amiga, ele é... Ele nasce desse conceito, Digital Belém, né? A gente começou nessa história e aí, assim, foi um disco interessante porque os meus outros discos, eu já tinha as músicas e o conceito vinha depois. Esse eu tive a oportunidade de fazer o contrário. Ah, que legal. A partir do conceito, eu começar a compor... Assim, eu já tinha, sei lá, três, quatro, cinco músicas, mas, assim, a partir desse conceito, eu fui, né? Falar, poxa, o que esse conceito Digital Belém quer me dizer, né? E aí vim brincando com essa coisa. Eu sempre fico falando muito sobre o terceiro mundo, sobre os sons de periferia, daquele jeitão e tal. Então, assim, de trazer esse personagem mesmo, né? É como se fosse um andarilho andando ali, todas as faixas do disco, fala de fé, né? Fala onde nasce todo axé, tem uma faixa que fala disso. Tem o Sagitariano, que situa essa pessoa, quem é do norte do Brasil e tal. E tem outros devaneios, né? Outras ideias, assim, tem a flor do futuro, tem umas imagens, assim, meio surreais no disco também. Eu gosto disso. Porque aí abre o caminho para a gente também embarcar. Perfeito. Né? Se embrenhar nesse disco a partir de sentimento, não só de entendimento, né? Perfeito, perfeito. Uma coisa do corpo. Total. Agora, vai dar para dançar bem hoje, eu acho. Ah, vai. Ah, vai. Vai ser daquele jeitão mesmo, né? Assim, estamos muito felizes. O mestre Aldo Senna estar lá junto com a gente é uma dádiva, assim. Então, pô, ele bota fogo no salão, assim, sabe? E, assim, as nossas músicas também, o disco, essa coisa digital tem uma coisa da pressão, né? Sonora também, que é uma coisa que imprime muito, assim. Então, quem ficar parado não vai ficar. Não está vivo. Não está vivo. Quem ficar parado não está vivo. Exato. É claro que a gente quer ver você com a banda, mas eu também vou pedir uma canjinha aqui. Claro. Pode ser? Com prazer, amiga. Então, pronto. Olha só o Saulo trazendo para a gente uma música, uma versão de uma música desse álbum para, claro, ficar registrado aqui no estúdio do Metrópolis, Canção do Povo. Canção do Povo. É isso aí. Vamos lá. O tempo é meu amigo Enquanto eu puder lhe acompanhar Serei o seu guerreiro Seguindo sem temer o que virá O tempo é meu amigo Enquanto eu puder lhe acompanhar Serei o seu guerreiro Seguindo 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 o seu guerreiro Seguindo Seguindo sem temer o que virá E se o que vier Por Betônio Serei Serei risônio E sonhador E sonhador O que vier Por Betônio Serei risônio E sonhador Vira Vira como a nova era Explode no centro da terra No céu dessa grande nação Sertão A vida que insiste em nascer A chuva que vem pra lavar É água que tem pra beber O grão que já vai semear O fruto da terra É o povo O fruto da terra É o povo Olha, pra encerrar o Metrópolis de hoje Uma dica É que estreia neste domingo Na plataforma de streaming Max A série Cidade de Deus A luta não para É uma produção derivada do filme Cidade de Deus De 2002 Dirigido por Fernando Meirelles O longa foi baseado no livro do escritor Paulo Lins Já a série tem seis episódios E foi dirigida por Ali Muritiba Uma sinopse rápida pra vocês O protagonista Buscapé É agora um fotógrafo bem conhecido Ele segue sendo o narrador da história Que agora mostra o impacto dos conflitos Entre policiais, traficantes, milicianos Nas comunidades cariocas Ou seja, um pouco mais atualizado com a realidade do nosso país Então, aproveitem esse domingo Que vai ser chuvoso na maior parte do país Pra fazer uma pipoquinha E assistir a série Que tal E aí, a gente se vê na segunda Novamente Às dez pra sete da noite Mais um lembrete Sexta-feira que vem O Metrópolis começa às sete e meia da noite Por conta do horário eleitoral gratuito Lembrando, então Sete e meia da noite Na próxima sexta-feira Fiquem, então, com o trailer De Cidade de Deus A luta não para Bom final de semana pra vocês Um beijo Nos últimos vinte e poucos anos Eu saí da favela Mas a favela não saiu de mim Calma, gente Calma, calma Impressa Avisa pra geral Que o grande Buscapé tá de volta, hein Porra, já te falei mal Tem pouco que na Buscapé O Wilson Ah, não mete essa, Buscapé Vem de Buscapé E de lá pra cá O bicho pegou no Rio de Janeiro Como é que você me solta aí Não me fala nada Só quero a minha boca de volta Que papo torto é esse? A boca é minha É guerra que o Curioca quer? É guerra que ele vai ter É agora Há dias da guerra Pelo comando do tráfico Aqui na Cidade de Deus Tem tirado o sono da população Alguém precisa contar essa história A gente precisa fazer alguma coisa, Berê Antes que morra inocente, pô Agora eu vou até o final Porque malandra não para Na Cidade de Deus Não pode dar mole É preciso saber a hora de atirar E a hora de baixar a arma Na favela É uma luta diária Quando uma pessoa luta Todo mundo luta junto Já percebeu que aqui no nosso canal Tem muito conteúdo como este Que você acabou de assistir Então é deixar o seu joinha Aproveitar para se inscrever Porque a gente vai te avisar Toda vez que tiver um vídeo novo no ar Estou te esperando Um beijo E aí E aí Obrigado.